Começa hoje oficialmente, né, às 6 horas e 58 minutos o outono, gente. 20 de março também é o Dia Internacional da Felicidade, portanto, se anima aí. E tem mais, as temperaturas estão mais agradáveis, como falou o Felipe, né, neste início de estação. É o sistema que traz uma massa de ar mais frio que está presente no sul do país. Por isso que a gente ainda percebe alguma instabilidade aí em Santa Catarina. São aquelas nuvenzinhas que foram interrompidas agora pelo sistema, coloridas que estão no nosso mapa. Bom, a nebulosidade é maior em determinadas regiões. Mesmo com essa chuva agora pela manhã, a previsão, né, em algumas cidades, a previsão é que o sol apareça mais. No oeste teve um chuvisco cedo, agora neblina, né, e está aí meio xoxo, como o Felipe falou. No restante das regiões, o dia tem pouca chance aí de chuva, né, no restante das cidades ali do oeste. Aí sim, para o resto do estado, especialmente do Planalto ao litoral, a chance de chuva é maior, Vanessa. Sabe por quê? Porque o sol aparece entre nuvens, tímido, mas no fim do dia chove de forma fraca, isolada em algumas cidades. As temperaturas, elas ficam assim, ó. Vamos dar uma olhada no mapa. 28 graus é a máxima prevista para Criciúma, 29 na Grande Florianópolis, 26 aqui no oeste e também em Joaçaba. Bom, e amanhã? É o contrário, tá? O tempo segue com bastante variação, tá? Períodos de céu encoberto com nuvens e outros aí com sol aparecendo um pouco mais, Vanessa, o que já dá para dar uma melhorada, né? A diferença é que onde hoje tem chance de chuva, né, com chance de chuva menor, que é no oeste e meio-oeste, que o sol vai abrir aí mais, o tempo vai ficar mais firme, amanhã já chove fraco no fim do dia. E aí no restante do estado tem chance de chuva a qualquer momento. Então amanhã, se hoje você saiu correndo, esqueceu o guarda-chuva, amanhã não dá para esquecer não, porque boa parte do estado chove, a chuva vai e volta o tempo todo. E as temperaturas, elas diminuem um pouquinho, ó. Se hoje tá fresquinho, amanhã vai tá um pouquinho mais. A gente vai ter 23 em Chapecó, 27 em Joaçaba, 25 em Blumenau e, ó, Lages com 21 e Joinville com 23. Tá dado o recado então, hein? A gente já começa esse início de outono aí com as temperaturas mais fresquinhas, ele já veio dando o seu recado, né? Já veio dando o recado. Por hoje é isso, gente, um ótimo dia para todos nós, ótimo dia para você, Vanessa. Igualmente. Que feliz dia da felicidade. É, que bom, né? Vamos terminar assim, sorrindo. Sorrindo. Amanhã a gente volta a conversar então. Obrigada, Amanda.